A última reunião da Comissão Especial de Estudos do Plano Diretor de Pato Branco teve início no começo da tarde e se estendeu até o final do dia, totalizando cerca de quatro horas dedicadas à análise de projetos. Claudemir Zanco presidiu a comissão que tem trabalhado nos projetos ao longo do ano. Desde março foram quatro audiências públicas, em torno de 19 reuniões, são dez leis que nós debatemos aqui e a principal dela, que é a lei da Lupa, que são 192 artigos, mais de dez mapas, que aí vai verticalizar a cidade e é o crescimento da cidade com divisões e tudo mais. Então, a gente só tem que agradecer o trabalho de toda a casa, o jurídico da casa, os arquitetos e os vereadores que se debruçaram. Hoje, por exemplo, estamos aqui desde as 13 horas da tarde e agora que estamos concluindo os pareceres aprovados e que serão encaminhados agora para o presidente da casa, é ele que vai determinar quando vai fazer a sessão para aprovar, de fato, o plano diretor da cidade de Pato Branco. A comunidade participou ativamente da elaboração dos projetos, totalizando 78 sugestões, entre as quais se destaca a verticalização da cidade em algumas áreas. Tem locais aqui da cidade que vai poder verticalizar e construir 33 andares. Nós praticamente dobramos em boa parte do zoneamento da cidade, em outros triplicamos. Região Sul, por exemplo, acredito que ela foi muito bem beneficiada, era uma sugestão das audiências públicas, desde a Baixada, desde o Posto Gabriel até a Patrolinha, nós vamos verticalizar a Avenida Tupi, estaremos verticalizando a Rua Princesa Isabel, a Lupicínio Rodrigues. Então, a região Sul, a Papa João XXIII também foi beneficiada, a pedido da população, por sugestão, nós estamos autorizando esta verticalização. Então, a região Sul, que nós ouvimos sempre que era abandonada, que não era vista, esta comissão olhou para a região Sul. Além da verticalização, o Plano Diretor, composto por 10 leis, também abordou a necessidade de desafogar o centro da cidade. O nosso objetivo com relação à legislação é sempre que a cidade não fique estrangulada. Então, quando a gente cria uma expansão da centralidade, ou seja, a ampliação da zona central, ou seja, expandindo a zona central, a gente permite que ao redor do centro se construam mais edifícios, se tem uma espalhada na cidade e que dê uma desafogada no centro, porque a gente entende que a cidade de Pato Branco, com 95% da população, estando na cidade urbana, na arquitetura urbana, ela concentra muito a questão de mobilidade e começa a ter problemas de tráfego. Então, quando a gente começa a permitir edificações ao longo de novos eixos, de novas zonas, permite que a cidade se expanda um pouco mais, se estenda um pouco mais e alivie a pressão que se dá no centro. Em relação ao número de andares de um prédio, haverá critérios específicos a serem seguidos. A gente chegou a um critério que a gente pegou o piso do aeroporto mais 14 metros, esse seria o topo dos nossos edifícios. Nós temos uma situação que, para as zonas mais baixas da cidade, passa de 30 pavimentos. Então, para quem quer edificar, para quem quer crescer em Pato Branco, vai ter espaço, não há problema com relação à altura. Para regiões mais elevadas, isso vai ser um pouco menor em termos de altura. Mas, de qualquer modo, o nosso potencial construtivo, todos os parâmetros de todas as zonas urbanas, elas cresceram. Então, necessariamente, a nossa legislação vai permitir que a cidade cresça para todas as regiões da cidade. O presidente da comissão explicou como será a tramitação da matéria a partir deste momento. Agora, os relatores e os assessores vão protocolar na casa os pareceres e já está à disposição para o presidente marcar ou sessão extraordinária, enfim. Tem tempo até o dia 14 de dezembro para votar.